O tema Saúde Digital hoje é estratégico para o fortalecimento do SUS. A gente hoje estabeleceu uma parceria importante com o Ministério da Saúde, com o ISC, com a Universidade Federal do Estado da Bahia. E a gente vem estreitando as relações no sentido de fortalecimento dessa rede de informação. A gente tem a Redes hoje, que foi construída, que é a rede de dados do Estado da Bahia. Investimento de 60 milhões já foi feito somente esse ano. E a gente estabelece. Então, quando o governo federal define a importância da construção de uma secretaria dedicada ao tema da saúde digital, isso mostra a relevância do tema. Então, a gente não tem como avançar hoje na melhoria e na eficiência da gestão da saúde pública sem caminhar ao lado da tecnologia e da inovação. A gente parabeniza essa iniciativa e apoia. E tem aqui na Secretaria do Estado da Bahia um apoiador e um incentivador dessa política tão importante para o SUS. O ambiente de pesquisa, de troca de conhecimento e de aprendizado, ele é enriquecedor. E parte da construção do que tem sido feito é parte dessas conquistas do que a gente evoluiu na pesquisa, no campo dos trabalhos científicos que foram desenvolvidos. Mas, sobretudo, também na implantação da prática, que hoje a gente consegue ver. E boa parte desses resultados a gente já consegue hoje visualizar. Por exemplo, na Secretaria do Estado da Bahia, onde a gente tem a evolução, a implantação de prontuário eletrônico e uma série de integração dos dados da saúde, onde o usuário do SUS já consegue perceber não só o paciente, também os gestores na decisão da política pública a partir de indicadores e resultados. Nossos usuários aqui no Estado da Bahia já percebem e entendem como positiva esse direcionamento que o Estado da Bahia fez e que a saúde já sinaliza da importância da saúde digital. Eles identificam hoje que o agendamento das consultas e que o prontuário ter acesso a essas informações já é algo importante e estratégico para o nosso usuário do SUS. Então a gente fica feliz com essa conquista, não é um trabalho simples que vem sendo construído, mas que agora a gente ganha força junto com o Ministério da Saúde.